To kick the bucket. Esse é um bom exemplo daquelas coisas no inglês em que parece, mas não é. Se fôssemos traduzir essa expressão, teríamos algo como chutar o balde. Uma expressão até muito comum aqui no Brasil, que significa desistir de uma situação, como reação a um sentimento de raiva, decepção ou cansaço. Mas não é isso que essa expressão idiomática significa em inglês. Então, to kick the bucket significa bater as botas, passar dessa para melhor. Então, quando dizemos em inglês que alguém kicked the bucket, não estamos dizendo que essa pessoa desistiu de algo, mas sim que ela faleceu. E nós podemos usar essa expressão das seguintes maneiras. I heard she kicked the bucket. Ouvi dizer que ela bateu as botas. I decided to donate my organs when I kicked the bucket. Eu decidi doar meus órgãos quando eu bater as botas. E você, conhece alguma outra expressão que tem essa ideia de parece, mas não é? Me conta aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber.